Mais uma live aqui ao vivo. Boa noite, boa noite, Leila Ferdelma. Nossa, Miguel. Só consegui ver o sobrenome Miguel aqui. Estão me ouvindo bem? Está tudo certo aí com o áudio? Está tudo certinho? Deixa eu ajustar aqui as câmeras para ficar bom. Está ótimo. Essa daqui. Pronto. Aqui um pouquinho. Pronto. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Essa vai ser mais uma live mais especial. Quem não assistiu antes de ontem, a de ontem, eu estou tentando fazer uma live por dia, nesse mês de maio. Essa já é a terceira, então. Fiz um trato com o pessoal, com vocês. Ontem, eu falei sobre o açúcar e enxaqueca. E quem não assistiu, assista, porque os doces realmente devem ser eliminados da sua vida se você realmente quer ter resultado no seu tratamento. E hoje, eu vou dar continuidade nesse assunto. Antes de tudo, por favor, compartilhem a live agora. Por favor, quem está no Facebook, no Instagram, marquem as pessoas, encaminhem esse link para quem você conhece que tem enxaqueca. Porque uma das coisas mais difíceis é largar o açúcar. Não é nada fácil. É um assunto que muita gente me pergunta. É um assunto que, cada vez que eu posto, as pessoas, ah, eu não consigo, eu não consigo. Eu amo doces. E, enfim. Eu sou a Daniela Miguel, coach de enxaqueca. E eu sempre, gente, eu sei que é chato ficar falando isso toda live, mas eu preciso, para a minha própria tranquilidade, para deixar bem claro para todo mundo que as coisas que eu falo não são da minha cabeça. Eu não sou nutricionista, nem médica, não prescrevo dieta, não dou orientação. Mas, tudo que eu falo aqui, eu não inventei. Existem livros, artigos científicos que estão lá no meu site, publicados, para quem quiser ver. vencendoenxaqueca.com.br barra fontes. Ou então, vai lá no vencendoenxaqueca.com.br e no menu vai ter lá fontes, tá? Então, o que eu quero que fique muito claro é que, por exemplo, nessa questão do açúcar, tem muita gente que fala assim, não, a minha enxaqueca não é alimentar. Ah, não, não é o caso para mim. eu posso comer cuscuz porque a minha enxaqueca ela é hormonal. Não, eu não preciso parar de comer açúcar porque a minha enxaqueca é tensional. Gente, vamos parar de tampar o sol com a peneira, pelo amor. Se vocês continuarem tampando o sol com a peneira, vocês vão viver com enxaqueca, cada vez pior. Então, assim, a enxaqueca ela é um desequilíbrio neuroquímico que envolve hormônios e neurotransmissores. Todos os hábitos influenciam na produção de hormônios. Todos. Então, assim, se você não dorme ou se você dorme tarde, você produz pouca melatonina, que é um hormônio. Se você dorme pouco, ou dorme tarde, ou dorme mal, você vai produzir menos progesterona, que é um hormônio também. você não vai ovular o suficiente. Se você se estressa demais, nervosa demais, você vai produzir um hormônio que chama cortisol, outro hormônio que chama adrenalina. Então, assim, tudo o que você vai fazer, atividade física vai influenciar, alimentação, se você come açúcar, você vai produzir insulina, que é um hormônio. Então, não existe isso de falar a minha enxaqueca é hormonal, a minha enxaqueca é tensional, a minha enxaqueca é não sei o que. Não serve pra quase nada isso, porque se você quer vencer a enxaqueca, você tem que mudar todos os hábitos. O tratamento, a saída pra enxaqueca é sempre o mesmo, é um conjunto entre alimentação, sono, atividade física, hormonal e emocional. intestino. Então, não adianta você estar tapando o sol com a peneira. Se você está dando a desculpa de que a tua enxaqueca é tensional, a tua é emocional, porque não importa. Enxaqueca é um desequilíbrio neuroquímico aqui nas profundezas do cérebro. Então, falar, ai, doce não me faz mal. Se doce não te faz mal, você está seguindo a página por quê, então? Se você não tem enxaqueca, então, se você tem uma, tem duas, tem cinco, tem dez, tem quinze, vem falar pra mim que doce não faz mal pra você, como é que você sabe? Não é bem assim. Não é bem assim. O doce vira glicose, vira insulina, dopamina e serotonina em mim, em você, no João, no Papa, no presidente, entendeu? Em todo mundo. Não tem diferença. Então, não existe, se vocês continuarem, quem pensa assim, ah, não, a minha é hormonal, eu não preciso parar de comer doce. Resposta errada, entendeu? Então, vamos lá. Ontem, como eu disse, lá em 2000, quando eu comecei a fazer meu tratamento, o último, que foi o único que teve resultado, porque eu fiz uma aliança entre hábitos e tratamento medicamentoso, eu tirei o açúcar da minha alimentação. Tirei. Hoje eu vou contar como eu tirei. É duro, porque dá uma super abstinência. E eu vou também, até o final da live, falar como eu consumo açúcar hoje, para vocês entenderem também. Então, vamos voltar rapidinho. Quem assistiu ontem, entendeu que quando você come açúcar, vai subir a tua glicose, vai subir a insulina e vai subir você vai ter a ação de dois neurotransmissores que se chamam serotonina e dopamina. Você vai sentir um efeito de bem-estar quando você consome um açúcar, aquela sensação gostosa de comer um chocolate. E depois, o efeito da compulsão, ou seja, de querer repetir, 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 até acabar a caixa de chocolate. Isso acontece, porque o carboidrato é rapidamente absorvido estocado e te dando mais fome e cada vez mais enxaqueca. tá? Então, esse é o grande problema, o vício. Então, as pessoas falam assim, eu amo a... Eu amo o doce. Não, você não ama, você tá viciada. É um ciclo vicioso. Porque aí, aí baixa a tua glicose, a insulina também, você come de novo, vai, sobe a dopamina, a serotonina e você fica nesse ciclo. Tá? Não é à toa que a grande maioria das pessoas que me procuram pra fazer meu programa estão bem acima do peso. Não muito, mas sempre tem exceções, mas tem uma associação aí. Então, vamos lá. Quem chegou agora, vi que tem um monte de gente que chegou agora, se puder compartilhar essa live aqui, principalmente aqui no Facebook, tá legal? Então, vamos lá. Como é que eu parei? Vamos começar. Como é que eu parei? Parando. Parei parando. Mas é muito sofrido, gente. É sofrido pra caramba. Por causa desse efeito de compulsão, como eu disse ontem, quando acontece esse processo de dopamina e serotonina? Quando você come açúcar, quando você usa drogas, quando você faz sexo. Então, é por isso que quando a gente faz essas coisas a primeira vez, é difícil a gente ficar sem. É um processo vicioso mesmo. Me veio agora uma lembrança de um estudo que foi feito em ratos. Eu vi num vídeo, se eu não me engano, se eu não me engano, não, eu tenho certeza. Eu vi num vídeo do doutor Lair Ribeiro, ele falando, contando desse experimento. Que eles pegaram ratos e primeiro eles viciaram os ratos em açúcar. depois eles viciaram, aí os ratinhos ficavam só consumindo açúcar, açúcar, açúcar. Um T. Aí eles tiraram o açúcar, aí eles colocaram cocaína. E aí os ratinhos lá ficaram viciados em cocaína. Aí eles tiraram a cocaína. Aí eles ofereceram as duas coisas, cocaína e açúcar para o rato escolher o que ele queria. e lá no experimento foi observado que a grande maioria, eu não lembro exatamente o valor, mas assim, a grande maioria dos ratos escolheram o açúcar. Então é um experimento que mostra o poder viciante do açúcar comparado à cocaína. Só para vocês terem uma ideia. Isso não é da minha cabeça, eu assisti depois, vocês digitam aí no Google e vejam esse vídeo do Lair Ribeiro. Então, esse é o problema, a gente sofre de abstinência. A Ana está falando assim, explica como foi comprovado que o açúcar propicia enxaqueca. Não é que foi comprovado, é só estudar um pouquinho o que causa enxaqueca e estudar um pouquinho o que acontece com o açúcar no nosso corpo. Não precisa de comprovação científica isso. É só juntar o leco e o creme. Então é assim, presta atenção. Se a enxaqueca é um desequilíbrio neuroquímico de hormônios e neurotransmissores, quando você ingere açúcar, você tem desequilíbrio de hormônios e neurotransmissores. É assim, tão simples quanto isso. Não precisa de estudo científico. É igual a Daniela, o estudo científico que prova que cafeína faz mal para quem tem enxaqueca. Não precisa de estudo científico. Por quê, gente? É só usar a cabeça. A enxaqueca é um estado de hiperestimulação cerebral. Se você toma uma substância que é hiperestimulante, isso vai ajudar a ter enxaqueca ou vai ajudar a melhorar da enxaqueca? Vai ajudar a piorar. Você está botando lenha na fogueira. Entendeu? Então, assim, não tem estudo científico para esse tipo de coisa. E, geralmente, estudo científico é patrocinado pela indústria farmacêutica que quer vender alguma coisa, né? Que precisa ter lucro. Então, assim, ninguém vai querer estudar esse tipo de coisa porque ninguém vai vender nenhum produto. Entendeu? Então, é só entender o porquê, por isso que eu falo. Se você quer vencer enxaqueca, você tem que estudar. Você tem que entender o processo. porque ficar querendo, ah, não tem nada comprovado. Quem que vai pegar e querer comprovar que a cafeína... Qual que é o resultado disso? Vai sair um remédio lá? Não. Ao contrário, tá cheio de remédio que tem cafeína. Você acha que eles vão falar bem da cafeína ou vão falar mal da cafeína? Então, é entender o que é a doença e começar a fazer a relação, tá? Então, voltando aqui ao assunto, é muito difícil parar de comer açúcar. Mas tem algumas coisas que eu fiz que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês a minha experiência que me ajudaram muito. então, a primeira delas é para você conseguir se largar o açúcar, né? Como eu larguei? Como eu consegui? Uma coisa que eu fiz muito importante. Aumentando a ingesta de proteína animal nas refeições. Então, quando você come mais carne no teu almoço, no teu jantar e se precisar até no café da manhã não tem problema nenhum você comer carne e ovos no café da manhã você vai ver que você vai ficar mais saciada porque quando você aumenta a ingesta de carne ou de ovos ou as duas coisas na refeição provavelmente você vai comer menos legumes menos carboidrato menos outras coisas. Então, você vai se saciar muito mais porque a proteína animal ela sacia muito. Se sacia muito demora para virar glicose no sangue. Se demora para virar glicose no sangue demora para subir a insulina. e aí não vai dar pico de dopamina nem de serotonina. Então, você tende a comer uma refeição com baixo índice glicêmico médio índice glicêmico. Então, aumentar a quantidade de carne ajuda nesse processo. Sacia muito. Então, não tem problema por exemplo se você detecta que é de manhã que você come mais doce ou é à tarde não tem problema você colocar carne no café da manhã. Quando eu falo que eu como carne no café da manhã as pessoas acham que é um terror. Não é um terror comer carne de manhã. Você vai ver o quanto isso vai te saciar. Você não vai estar com o estômago roncando às 10 horas da manhã querendo comer à porta às 11 horas da manhã e quando chegar na hora do almoço vai comer um monte de coisa porque você está totalmente descontrolada. Isso é o efeito da dopamina e da serotonina. Então, se você não tem coragem de bater um bife de manhã não tem problema mas disfarça ele na tua comida. Por exemplo, eu tenho aqui no Instagram uma receitinha de uma tortinha que eu faço com ovo, queijo parmesão e carne. Você não precisa fazer com carne você pode fazer com atum por exemplo você pode fazer com sardinha você pode fazer com coisas um pouco mais suaves não sei mas é uma tentativa se você quer realmente mudar se você quer realmente parar de comer açúcar você vai ter que fazer alguma coisa para isso. A segunda coisa é aumentar a ingesta de gordura boa manteiga, azeite, creme de leite, banha de porco tirar totalmente os óleos vegetais da tua alimentação os óleos ruins os óleos de soja milho canola girassol e colocar a gordura boa no lugar entendeu? Colocar a gordura boa no lugar que é a manteiga a banha o creme de leite então quando você come gorduras boas como essas você tem a ação de hormônios que também vão te manter mais saciada porque o seu corpo vai usar essa gordura como fonte de energia mais lentamente isso é gente processo metabólico que eu tô falando tá? Então eu coloquei mais abacate na minha comida eu coloquei mais queijo eu coloquei mais carne eu coloquei mais iogurte coloquei mais esses óleos que eu falei creme de leite né? Tudo isso vai diminuir a sua fome então vai fazer se você tiver uma alimentação adequada uma alimentação equilibrada não adianta comer um belo pedaço de carne com um pedaço de lasanha junto né? se você comer com folha se você comer com legumes bastante carne provavelmente o que vai acontecer aos poucos não é de uma hora pra outra que isso acontece mas é aos poucos você vai diminuir a tua compulsão no meio da tarde você vai perceber que você não vai sentir mais aquela fominha de fazer um lanche no meio da tarde isso acontece com todas as pessoas eu sei disso pessoal porque já tem quase 200 pessoas que eu atendi dentro do meu programa eu tô com uma turma que acabou de terminar o primeiro mês o que elas mais relatam é isso nossa minha fome diminuiu muito minha fome diminuiu muito minha fome diminuiu muito aí você tem que prestar atenção pra não comer pouco tem que continuar comendo bastante só que a coisa certa tá? terceira dica é ficar de olho nos industrializados que são cheios de açúcar escondido então assim é óbvio que você não pode comer industrializado por quê? porque tá cheio de carboidratos cheio de grãos ruins sem fermentação sem germinação quando eu tô falando assim de bolachinha granolinha bisnaguinha né? tô falando desse tipo de comida e pior ainda eles são cheios de açúcar escondido já é um alimento ruim né? mas estão cheios de açúcar escondido por exemplo se você pegar uma barrinha de cereal uma bolachinha fit né? essas coisas que a indústria soca na gente pra gente achar que é saudável vocês vão ver que tem nomes que são açúcar mas não tá escrito como açúcar e você tá achando que tá comendo natureba uma barrinha de cereal tem glicose de milho xarope de milho maltodextrina dextrose sacarose frutose tudo isso gente é nome de açúcar disfarçado tem vários nomes entendeu? então assim precisa ficar de olho e por que que eles colocam esse monte de açúcar? porque geralmente esses produtos industrializados tem uma grande quantidade de sal porque o sal ajuda a conservar então eles carregam no açúcar também por isso que faz mal duplamente esse tipo de alimento tá? tem muitos pães esses pães que são vendidos em padarinha que tá cheio de sal de sódio e com muito açúcar eles põem bastante sal eles carregam no sal pro pão aquele pão não estragar tô falando daqueles pães que são doces tá? eles põem bastante sal na receita e depois colocam açúcar não é todo mundo que faz isso mas né essas padarias que produzem em grande escala né em supermercado aí eu tenho certeza que se eu parar aqui as pessoas vão perguntar mas o que que você usa pra substituir o açúcar Daniela o que que pode comer no lugar né não preciso nem parar pra olhar aí que eu deve ter isso então assim mel mascavo demerara é o que mais que é nome de açúcar é açúcar de coco não adianta tudo isso vai virar glicose no sangue vai fazer o mesmo processo não tem diferença então tem que cortar não tem jeito isso é açúcar açúcar mascavo demerara de coco é açúcar não importa qual é a fonte os adoçantes os adoçantes são todos ruins porque exceto a estévia já vou explicar por que que os adoçantes são ruins porque são produtos químicos são produtos artificiais são produtos que o nosso organismo não digere e se o teu organismo não digere algo você dá um problema pra ele resolver é uma toxina ele não sabe o que ele faz com aquilo e o nosso corpo que tem a predisposição genética pra enxaqueca vai inflamar mais porque toxina não é a gente não consegue digerir produtos industrializados aditivos químicos adoçante é um aditivo químico igual o corante igual o espessante igual o aromatizante igual o conservante então não adianta falar mas e tal coisa mas e o maltitol mas e o não sei o que o aspartame a sacarose sacarose é açúcar qual que é o nome do outro lá que eu esqueci um adoçante famoso enfim esqueci o nome não adianta a estévia ela é um adoçante natural que não faz tão mal mas acontece o seguinte primeiro ela tem que ser pura porque tem um monte de estévia que tem outros adoçantes misturados nela tem que ser uma estévia pura e a estévia mesmo sendo a melhor estévia do mundo ela tem um retrogosto amargo eu eu não consegui me adaptar usando a estévia tá eu não consegui eu preferi não comer então já que é pra comer um trem ruim eu vou comer o trem ruim sem a estévia eu isso foi a minha experiência tá então assim o que que eu falo não adianta se você conseguir consumir a estévia é é pra fazer num espaço de tempo pequeno pra você como se fosse uma transição tá tipo três semanas duas semanas ou em último caso tá querendo comer a porta lá vai lá pega põe um pouco de estévia em alguma coisa e coma o ideal é reduzir o consumo por quê? porque vocês vão ver que à medida que vocês vão reduzindo o açúcar o paladar vai mudar muito então aquilo que vocês comiam antigamente vai ficar muito doce o ideal é reduzir o consumo você não pode trocar seis por meia dúzia sair do vício do açúcar e ficar viciada na estévia o ideal é você entender que nessa vida o seu paladar é um paladar de adulto e um paladar de adulto entende o que é amargo o que é ácido o que é doce o que é salgado o que é apimentado entendeu? tem que sair desse padrão de paladar infantil que a gente tem que eu tinha de colocar açúcar em tudo porque se você não mudar o seu padrão você vai sofrer sempre querendo comer doce se você botar a estévia em tudo que você for comer você vai ficar viciada em estévia e não vai ter sossego sabe esse sossego que eu tenho quando eu falo que açúcar pra mim não é mais o meu problema então se você quer atingir isso é isso que você tem que fazer e sem contar que só o fato de você sentir o paladar doce quando você sente cheiro de doce gente é óbvio que existe produção de hormônios no nosso cérebro ele já começa a reagir o fato de você olhar uma comida você começa já a salivar o teu estômago a tua saliva já começa a produzir enzimas ácido pra se preparar porque ele já sabe que você vai comer então quando você tá sentindo um sabor doce mesmo que seja doçante você vai ter reações no seu cérebro sim então eu tô falando sempre aquilo lá na frente que eu quero vocês com o mínimo de enxaqueca possível né então esse é o ideal o ideal é reduzir o consumo tá pra vocês saírem do vício então eu fiz isso em todo meu tratamento todo meu tratamento que durou cinco anos eu tive recaída claro que eu tive recaída é claro que eu enfiei o pé na jaca algumas vezes só que cada vez que eu fazia eu me sentia mal cada vez que eu fazia eu tinha uma crise forte de enxaqueca então essas recaídas foram ficando cada vez mais espaçadas até que teve um momento que eu percebi que que cai a ficha que não adianta mais que não valia mais a pena pra mim que eu não queria mais aquela vida de ficar esperando né pra comer então hoje o meu relacionamento com o açúcar é tranquilo eu há uns cinco anos atrás eu estipulei assim na minha vida a seguinte meta assim eu vou comer açúcar de quatro a cinco vezes no ano tá e não tem essa de ah eu vou comer um bolo integral vou comer um bolo fitness eu vou comer um bolo de aveia sei lá não eu vou comer um bolo de verdade vou comer um brigadeiro de verdade eu vou comer aquele doce que eu quero de verdade então eu tenho assim né na minha no meu calendário é o meu aniversário é o aniversário da minha filha é o natal é o ano novo aniversário do meu marido aniversário da minha mãe eu deixo um batata é natal ano novo meu aniversário aniversário da minha filha entendeu aí eu fico com uma data lá de folga pra comer açúcar e aí eu como aquilo que eu quero comer agora o que que eu venho venho observando ao longo do tempo que cada vez eu como menos antigamente eu atacava né tipo comia muito né o bolo que eu pedia pra minha mãe fazer comia bastante brigadeiro agora eu não consigo mais então não não isso vai diminuindo e cada vez mais vai diminuindo então hoje é tranquilo eu olho eu tenho um relacionamento que não é sou eu que domino o meu cérebro hoje em relação ao açúcar sou eu que domino não sou dominada não faço a escolha porque eu tenho compulsão e isso pessoal é o que eu desejo pra vocês isso é liberdade isso é liberdade de escolha é aí que cai que cai que cai a ficha você fala assim eu tô comendo porque eu quero não porque eu sou viciada eu tô comendo porque eu se eu não comer também não vai fazer diferença e antigamente eu comia por compulsão antigamente eu comia por vício e aí quando você é viciada oi 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 voltou aqui tô com um alarme voltou pessoal me manda aqui um um ok ai que ódio desse alarme então é isso voltou pessoal me manda um sinal aí voltou voltou ai tô com o alarme aqui eu esqueci eu tenho um alarme ligado então eu tenho esse controle então é isso tá é isso isso que eu separei pra falar pra vocês vocês tem perguntas aí como que tá eu sinto mais falta dos carboidratos do que doces em si a Simone tá falando mas doce é carboidrato né e o processo é o mesmo quando você come arroz feijão milho aveia é é o mesmo o processo é o mesmo é carboidrato vai virar glicose no sangue o processo é o mesmo tá o processo é o mesmo carboidrato é açúcar tá sente mais no período menstrual a Leuda tá falando por isso que tem que mudar hábitos de uma maneira total né mudar a alimentação o sono a atividade física o doce das frutas é a mesma coisa não faz diferença por quê porque o que acontece vamos pensar numa fruta a fruta também tem carboidrato né vai virar glicose quantas vezes você fez dieta e você ficou compulsiva por fruta porque sei lá sua nutricionista falou pode comer fruta a gente a gente fica com compulsão por fruta também quando você faz o doce da fruta é pior ainda porque você tá concentrando mais o carboidrato porque a água daquela fruta tá evaporando e o carboidrato tá ficando numa quantidade menor então pensa num doce de uma geleia de morango você põe lá quatro caixas de morango vai virar um pote pequeno de geleia ou seja aquele carboidrato que tava espalhado agora ele tá concentrado então vai ter um índice glicêmico maior igual a fruta seca a mesma coisa você tem um damasco que é desse tamanho né pra você comer um damasco fresco desse tamanho a fruta fresca tô querendo dizer você vai morder mastigar vai demorar dez minutos pra você comer pega um damasco seco o que que tem o damasco seco? a mesma quantidade de carboidrato que tem no damasco fresco só que você vai comer em uma mastigada só em uma mastigada você vai engolir todos os carboidratos da fruta ou seja tua glicose vai lá pra cima igual um chocolate entendeu? então precisa pensar nisso tá? e ai mas chocolate é difícil pra mim ai você tem que escolher o que que você quer você quer enxaqueca ou você quer ficar sem enxaqueca? não tem outra 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 coisa a ser dita entendeu? ah o chocolate 70 tem chocolate 70 30% é açúcar então não tem dose mínima pra uma coisa que é veneno né? esse que é o ponto nem chocolate 80 chocolate 80 20 é açúcar e ai? né? então assim é o que eu falei pra vocês vamos usar a cabecinha durante o tratamento até você ficar estável é melhor não consumir depois você vai fazer um uso moderado não é que nunca mais você vai comer na vida entendeu? só que vão pensar vão pensar eu tinha dores todos os dias certo? todos os dias 30 crises em 5 anos eu baixei pra 1 2 crises no mês certo? vocês acham que uma pessoa que passou pelo que eu passei vai querer voltar aos hábitos antigos? não certo? então tem isso quando você vive uma vida sem dor porque eu falo que é sem dor ter uma duas crises no mês pra mim é sem dor tá? então assim viver uma vida sem dor você morre de medo depois de voltar viver aquele pesadelo que foi então você vai pensar 50 vezes antes de fazer qualquer bobagem mas vamos imaginar eu tô com duas crises no mês durante um ano eu estou estável eu estou dominando eu estou por cima da carne seca por quê? porque antes era a enxaqueca que me dominava antes eu acordava com dor e dormia com dor então eu nem sabia o que que era se era açúcar se era hormônio se era sono se era gordura não sabia por quê? porque quem dominava era a enxaqueca certo? então tá então ah, então eu vou comer um chocolatezinho você vai começar a comer você vai ver a compulsão vai vir a dopamina a serotonina vão vir ali aí você vai sei lá na outra semana você vai querer comer mais um pouco então você vai perceber o quê? o reflexo disso na tua enxaqueca aí você não vai passar a ter duas você vai passar a ter três você vai passar a ter quatro por mês então começa a ficar muito claro que aquilo faz mal então quando eu escolhi 361 dias do ano não comer é porque em quatro dias do ano eu vou comer e quando eu como essa carga de açúcar que eu recebo o meu corpo lida com isso muito bem tanto que eu como e eu não tenho crise de enxaqueca no dia seguinte agora vai comer chocolate toda semana de novo depois a dor vai vir gente então de novo quem não me acompanha nunca viu eu falar aceita que você tem uma doença entendeu? esse é o ponto então tem coisas que não dá tem coisas que não dá e aí o Sandro tá falando ah minha esposa é difícil de largar se é difícil de largar infelizmente vai ter que se acostumar a tomar remédio não tem jeito nossa café sem açúcar acompanhado de tapioca é uma bomba pra quem tem enxaqueca uma bomba tipo assim hiperestimulante tapioca é uma farinha de mandioca que tem alto índice glicêmico que vai virar glicose mega rápido no seu sangue então café com tapioca de manhã é é querer ir pro pronto-socorro que mais gente Elaine a Elaine tá aqui a Elaine Vidotto ah gente Elaine você já deve ter falado coisa aí né conta aí Elaine que você sofreu a vida inteira com enxaqueca e agora você tá livre leve e solta que demais um beijo pra você saudade de você Elaine a Elaine participou do meu programa o ano passado tava desesperada e agora tá aí curtindo a vida fazendo um monte de yoga tranquilona praticamente sem dor também eu conto mesmo viu Elaine não pode aparecer gente que fez o programa aqui não que eu conto eu sou fofoqueira tapioca já respondi chocolate amargo cacau 100% é cacau 100% sem problema nenhum pode comer é que é amargo pra dedéu mas pode tá xilitol eritritol é adoçante se é adoçante chocolate zero açúcar pode ai gente esse ah que ódio esse alarme me pegou ô budega viu deixa eu desligar isso caiu o instagram desliguei que saco ai gente não acredito caiu voltei que saco né voltei gente voltei 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 caiu aqui fui desligar o alarme de novo droga me perdoem tinha 90 pessoas no instagram caiu todo mundo deixa eu ver mais uma pergunta aqui eu tirei o glúten melhorei muito mas se eu comer sempre tem enxaqueca com certeza o glúten é hiper inflamatório tá muito boa a sua live muito obrigada a simone já tirei o açúcar também mas não consigo sinto falta não consigo controlar mas consigo controlar segue firme que a vontade vai passar tá fica cada vez mais tranquilo tá bom das frutas eu já expliquei que mais que mais pessoal escrevam aí as perguntas aí de novo não consigo largar o café mas tomo sem açúcar vai ter que vai ficar com enxaqueca não tem muita saída não triguilho e polvilho farinha é grão carboidrato esquece como qualquer coisa com o dedê e desencadeia enxaqueca precisa ver se é mesmo o dendê ou se é o que você come junto com o dendê né se essa coisa que tá com o dendê não tá com tempero com aditivo químico se você não tá comendo doce depois que você comeu o dendê depois que você comeu o dendê você não comeu pizza não tomou refrigerante aí culpa o dendê precisa ver isso né corpo não precisa de carboidrato o fígado ele produz glicose né então eu já fiz vou falar uma coisa bem doida pra vocês agora talvez algumas pessoas não entendam mas eu fiz uma dieta zero carboidrato que é uma dieta carnívora não sei se vocês já ouviram falar eu fiz durante quase três meses e a dieta carnívora você só come eu fiz pra aprender pra poder aplicar em pessoas que precisam tá porque hoje em dia tem algumas doenças que você aplica a dieta carnívora então eu fiz pra aprender pra poder ajudar as pessoas que precisam implementar que eu atendo a dieta carnívora então eu fiz três meses a dieta carnívora que é carne ovos e queijo não tem carboidrato zero carboidrato nem folha nada nem legume nada 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 zero carboidrato carne ovo e queijo zero carboidrato e aí eu media minha glicose no laboratório minha glicose em jejum tava lá 80 82 normal por quê? porque o fígado produz glicose se você precisa então não existe carboidrato essencial quem não se tiver alguém aqui escutando da área da saúde e discordar eu não tenho muito o que falar tipo assim preciso estudar um pouquinho mais porque tá desatualizado entendeu? esse que é o ponto a gente não precisa de carboidrato a gente precisa de proteína a gente precisa de gorduras tem várias gorduras que são essenciais mas carboidrato o nosso fígado produz tá não Thalita eu nunca tive esse corpinho lindo que eu tenho hoje gata muito pelo contrário quando eu comecei o tratamento de enxaqueca há 18 anos atrás eu tinha 16 quilos a mais do que eu peso hoje e por isso que eu tinha tanta compulsão por açúcar também e eu tenho propriedade naquilo que eu tô falando eu tenho 1 metro e 62 eu cheguei a pesar 69 quilos hoje eu peso 53 54 então 16 15 16 quilos a mais procura no meu instagram lá embaixo umas fotos de antes e depois pra você ver a Daniela com 16 quilos a mais com 69 quilos aí você vai ver então quando eu fiz a mudança de hábitos você vai perdendo peso naturalmente é uma coisa assim não fiz dieta entendeu não foi forçado foi tudo natural tá bom pessoal que pena que deu aquele corte então é isso amanhã tem mais mais live continuo firme no meu propósito de fazer uma live todos os dias no mês de maio continue acompanhando deixando suas perguntas quem quiser deixar sugestão de tema pra live de amanhã porque olha eu tenho mais de 100 vídeos no youtube mais de 100 eu já não tenho mais criatividade então tudo que vocês me perguntam já tá respondido lá no youtube se vocês pararem um pouquinho em vez de assistir netflix vai lá no meu canal do youtube assistir tudo que tem lá fazer maratona vencendo a enxaqueca vocês vão ver meu vocês vão ver o quanto que vocês vão melhorar tudo que vocês me perguntam tá lá tá bom então é isso pessoal um grande beijo até a próxima a gente vai falando até amanhã tchau tchau vou encerrando por aqui tá quero ver como é que eu vou fazer pra encerrar nesse instagram aqui você vai perder a live né que saco tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto